Quem é Deus para você? E aqui, seguindo São Pedro e São Paulo, o amor nos leva a morrer pela pessoa amada. São Pedro e São Paulo hoje a cor é vermelha porque eles deram uma vida pelo Senhor. Pedro, crucificado de cabeça para baixo e Paulo, decapitado em Roma. Será que o seu amor... Ah, eu amo Jesus, eu amo o Senhor. O seu amor é um amor capaz de dar a vida? Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Corieza, Péreo e Cor Maria. Nesse dia 29 de junho de 2024. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, nessa festa e neste sábado. Claro, São Pedro e São Paulo, o que seria a igreja hoje sem essas duas figuras? O que seria Roma? O que seria a igreja romana sem Pedro e sem Paulo? E o evangelho, ele clássico evangelho de São Pedro e São Paulo, onde está lá em Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Jesus, então, pergunta o que dizem os homens? O que estão dizendo a respeito de mim e vós? O que dizeis? E no final, ele diz, então, Pedro, tu és pedra, tu és quefas, e sobre essa pedra reconstruirei ou farei a minha igreja. E nós estamos perpetuando isso até hoje com o Papa Francisco. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja. A igreja que não caiu. Você está na igreja verdadeira. É uma igreja que não cai. É uma igreja que é abalada por ventos, por tudo o que aparece de, sei lá, de mal, de ruim, mas a igreja ainda não cai, porque tem um fundamento espiritual eterno, que nós fazemos indignamente e também de uma forma, assim, até carente, nós fazemos parte desse fundamento. Somos pedras mal acabadas que estamos nesse mundo procurando acabar, ou modelar, ou lapidar, nós que somos essas pedras, para nós chegarmos um dia a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, como dizia Santa Teresinha. A pergunta é essa. O que é Jesus para você? Quem é Deus para você? Uma pergunta, se você está dentro da igreja, inserido na igreja, você tem que perguntar sobre isso. São Jerônimo, ele diz o seguinte aqui, observai pelo contexto das palavras com os apóstolos, não são chamados de homens, mas de deuses. Porque o Senhor, ao lhe perguntar, que dizem os homens que é o filho do homem? E acrescenta, e vós, que dizeis que eu sou? E vós? Os homens eu sei o que estão dizendo, mas vós? Quando Jesus fala isso, São Jerônimo fala que eles são chamados de deuses, mas com letra minúscula. Por quê? Porque o teoses, a divinização, por isso que esse programa aqui, esse podcast tem o nome de teose, divinização, porque o que Deus quer é fazer-nos deuses. Não por essência, seria uma blasfêmia, mas por participação do seu amor. O fogo, nós somos uma centelha, e essa centelha quer voltar para o fogo maior, e o fogo maior, então, ali, vai ficar cada vez maior se eu voltar, que o desejo mais profundo do nosso coração, o desejo mais profundo, é estarmos no coração de Deus. Os homens têm uma opinião mundana, mas vós, que sois deuses, quem julgais que eu sou? Senhor, Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso Deus, Tu és ali, aquele que preenche a nossa felicidade, por completo, por 100%, Tu és o nosso amor. Quem é Deus para você? E aqui, seguindo São Pedro e São Paulo, o amor, ele nos leva a morrer pela pessoa amada. São Pedro e São Paulo, hoje, a cor é vermelha, porque eles deram uma vida pelo Senhor. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e Paulo, decapitado em Roma. Será que o Seu amor, ah, eu amo Jesus, eu amo o Senhor, o Seu amor, é um amor capaz de dar a vida? O Seu amor, é um amor capaz, de dar a vida pelo outro? De morrer pelo outro, de fato? É capaz? Ou você quer viver para si? Ou você quer viver? Então, que amor é esse que você tem por Jesus, que você não é capaz de dar a vida? Que você não é capaz de seguir os mesmos passos que Jesus seguiu? Como é que você quer se divinizar? Como é que você quer chegar à eternidade? Se você não está disposto a amar de uma forma extremada, amar sem medida, amar ao ponto de entregar a vida pelo outro. Esse é Jesus. E se você o ama, então prepare-se para chegar também, ou querer chegar nesse patamar. Pela intercessão de São Xabel de Manguelu, Vizão Padre Pio, de Peltra, Altina e Santa Terezinha, domine o Jesus e o doce coração de Maria. Deus Todo-Poderoso nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.